Na cidade de Aimorés, um homem de 52 anos foi preso pela polícia civil suspeito de estupro de três crianças. Duas vítimas têm apenas 11 anos e foram as famílias delas que denunciaram o caso à polícia. Segundo a investigação, o autor do crime, um produtor rural, usava uma arma para ameaçar as crianças. E as testemunhas. Durante o cumprimento da prisão, os policiais apreenderam a arma e o aparelho celular do homem, que já está à disposição da justiça. E esse aparelho vai ser fundamental, porque vai que encontra foto, ou conversas, ou outras coisas mais lá. Que coisa, hein?